Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe chocolate para comer com vocês. São chocolates da Nestlé, tá pessoal? Comenta aí para mim qual é a caixa de ônibus favorita de vocês. A minha é a da Nestlé. E para beber pessoal, eu trouxe a água. E é isso pessoal, bora comer. Tchau. 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 Eu vou colocar esse aqui em cima, tá pessoal? Ó pessoal, coloquei os chocolates aqui em cima, tá bom? Vou colocar a água aqui para a Nestlé Bebê. Vou começar com esse aqui. A misturada. Solta. Os- ... Colocou que eles nas chamatiras tá pessoal? Onde está o pinturinho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual desse aqui é o chocolate de favorito de vocês? Meu, esse aqui, ó. Vai lá, olha. Esse chocolate aqui é muito bom, pessoal. Muito, muito bom. Delicinha. Um... O que é isso? 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 O que é isso?